E aí, fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morec, galera, vamos fazer aqui um mata-mata aqui da vida do crime, muito louco, muito insano, eu tô aqui com o Mano Dudu, o RD, o Alisson Coyd, o Bob, o InGames, o... quem mais tá aqui? Não sei! E aí, pessoal, tá o Rafa, o Alisson Coyd, tá aqui a galera, todos os periquitos... Porra, para com esse plástico aí! Foi mal, Morec, cara! É, tá bom! E é isso aí, galera! O link dos moleques tá tudo aqui embaixo na descrição! Beleza? Tamo junto, pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal da molecada aí! Caralho! Eu tô só escutando, pô, eu tô só escutando... Eu tô só escutando lá no finalzinho, você... Isso é o Zeca, Dan! Para aí, Zeca! Eu não tô comendo, não! Calma, Zeca, tá com medo por quê? Porque não sou eu, velho! Não, mas você ficou muito em choque, não se entrega! A gente vai fazer aqui agora, galera, um tal de Pacu! Você conhece o Pacu? Ah, se liga, mano! Ah, qual é? Vocês vão fazer um Pacu, Moto, Pacu, Skill Test, beleza? É peixe ou, Pop, agora? É peixe, Moto, Skill Test Test! Vamos aí fazer agora, vamos montar em cima de um peixe e começar aí, galera! Sabão! Vamos no controle, pô! Vambora, 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 vambora aqui, ó! É! Fatiu, cortou! O que tem uma parou de funcionar? Ó, 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 a desculpa! Ó, a desculpa! Oh, yeah! Vambora! Toma! Ixi! Fudeu! Ele é demais, pô! Ele é demais, ele é demais, demais, demais! A gente pensa que a pessoa tá de um lado, mas na verdade ela tá de outro, entende? Prevejo muitas mortes! Ixi! Como é, como é, como é, como é que é? Ixi! Caraca, será que... Ah, se a gente ficar no spawn dele, eles vão spawnar lá do outro lado! É, spawnar do outro lado! O jogo, ele entende que a gente quer trollar, entende? Se você entende, ó, aqui, ó! Olha, o Suncoid tá fazendo geral, velho! Tá coisando geral aqui! Nossa senhora, mano! Olha isso aqui, mano! Cê é louco, filho! E aí, InGames? Caraca, velho! Cadê, 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 cadê? Vamos, time! Ah, InGames agora... Ah, vamos! Nossa, velho! Caraca! 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 A voz tá cortando? Caralho, não morre! O cara não morre, velho! Quem que tá ali atrás, ali, do... Ai, caralho! Cacete! Porra, InGames! Caraca, velho! Ah, mano! Porra! Toma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha! Toma! Três! Foram os três agora! Já sei, então eu vou jogar mais do lado direito, que aí eu só virar a câmera pra lá! Ah, que tirado! Tá pinga! Ai, ai, InGames! Nossa, InGames! Tá grosso agora, hein? Ixi! O chubo engrossou, o chubo engrossou! Foi eu, filha da puta! O chubo engrossou, o chubo engrossou! Alguém tá com medo aqui, ó! Alguém tá com medo aqui, ó! Nossa, velho! Nossa! Ele tá me zoando, já! Eu acho que ninguém tá esperando a gente só ir, moleca! É, ele tá só de butuca ali, ele tá só de butuca ali, ó! Tá porra! Caralho, velho! Foi só uma, mano! Olha, você matou dois, foi todo o quilo! Foi! Com um tiro só! Caraca, dois coelhinhos e uma cajadada só, esse! Ó, e pronto! Não, na moral! Mentira, velho! Ah! Ó, riata! Caralho! É, Rafa! Otário! Pegando pela... Nossa! Tabaco bem massa! Um tabaco bem massa! Não, o Alisson tá muito elajado, na moral! Tô tô vendo! Que elajado! Nossa, toma! Tomou também! Ah, mano! É hora! Não, porque, cê sabe, né? De costa é mais gostoso, né? De costa é mais, né? É mais da hora e tal! E pá! Caralho, mano, Dudu! Acho que bugou agora esse aqui, velho! Eu te matei aqui! Tu tava por trás do... Ah, não foi a mira! É, velho! Tá mesmo! Tá um pouquinho aqui! Ficou um negócio estranho! Você viu que eu comecei a atirar pra parede? Eu vi, eu vi! A mira não foi! Nossa, velho! Que isso é que eu vi! Atrás, Rd! Cuidado, 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 Rd! Caralho! Tô, Dudu! Caralho, velho! Ninguém me levou dois! Tô, Dudu! 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 E aí, Dudu, qual vai ser, velho? Ah, não! Olha os caras, velho! Ah, que mentira! Pô, Rafa! Caraca, velho! Que mentira, mano! Ah, velho! Tu me passou! Caraca, mané! Espera, time! Espera, time! Espera, time! O Alisson tá um na cara, mano! Galera, é só aqui que você vê aí, ó! A mira não foi! O Alisson, o Alisson e o Rd do mesmo, tá vendo? É só aqui, né? É só aqui! E aí, Dudu? Tá querendo me matar com um sapo na cara? Porra, bicho! Caraca, Rafa! É bom, hein, esse chão! Pô, tá com... Ah, que mentira! O Alisson tava fora do radar, Alisson! E fora do radar, pô! Caraca, a boca tá... Minha mira foi lá pra casa do capeta! Ixi! Que isso, em games? Foi certinho na minha cabeça, pô! Eu cheguei e morri! Caralho, velho! Ai, velho! Em games, caralho! Agora, pô, Dudu, que me batou... Pô, Dudu, achei que a gente era do mesmo time, pô! Matheus, RG... Ah, velho! Eu pensei que fosse do outro time aqui do meu lado, pô! Eu pensei que eu fosse... Pô, eu pensei que fosse o cara do outro time aqui do meu lado, me assustei, pô! Ai! Ai, se fosse do PS3, velho! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ah, o Rafa pegou agora, mano! Pronto! Vou pegar o dinheirinho aqui, porque o dinheirinho é sempre muito bem-vindo, né? Aí sempre tem esse no Matamato de Catar o Guia! É, é! O dinheirinho sempre é muito bem-vindo, né? Só pra levantar a sensibilidade aqui, rapidinho! Ah, nossa, mano! Que isso, velho! Foi, foi ele que me bateu! Três minutinhos, três minutinhos pra acabar isso aqui! Três minutinhos, vamos lá, galera! Vamos com tudo! Toma! Que isso, Rafa! Ô, Rafa, como é que tu me encontrou aqui, velho? Caralho, mano! Caralho! Que hora, que hora, que hora! Caralho! Agora eu aumentei minha sensibilidade, que tu vai... Toma! Ô, 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 ô! Ô, Xeraína! Vai, vai lá! Beleza, não morri, cara! Caraca, quase que eu me dou muito mal aqui, mano! Cadê a vida, cadê a vida, cadê a vida? Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, velho! Caraca, mano, esse Rafa é o Mato pela foto, tá bom, cara! Que trem gostoso, senhor! Mano! Eu me lembro do Rafa me matando de frente só uma vez, cara! Alô, senhor! Mesmo as suas palavras, parça! Ixi, cadê? O cara não tá aqui, não? Olha a minha mira lá da casa da cabeça de novo! Tá, porra, o cara tá aqui atrás! Morreu, morreu! Será que vai pra nascer aqui? Não, acho que vai só do outro lado agora, pessoal! Eles vão nascer do outro lado! Tá, penga! Ai, ai! Ai, quem me matou pela sua! Não tem pra lá! Se vinha, galera! Se vinha! Ai, cara, porra! Teve alguém que tava parado ali, teve alguém que tava parado! Toma, mó! Ih, ah! Ah! Cadê, 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 Rd? Ó, atividade, atividade na quebrada, ó! Vamos poder ir por esse lado! Meu Deus do céu! Cuidado, pô! Só acho que não tem granada, senão ia pedalar todo mundo! Eu quero tomar um tiro! Eu quero tomar um tiro! Nossa, velho! Eu não matei, pô! Eu não matei! Caraca, velho! Eu não assumo esse B.O. Ah, que isso, Dudu! Matou Rolano, velho! Ah! Cadê, 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 cadê? Eu não deixava, não, hein! Toma! Mano, Dudu, tu é desses! Nossa, mano! Eu morri, velho! Aguentei, pô! Aguentei, velho! Corpo fechado aqui, mano! Ixi, mano! Que foi isso, velho? Caraca, foi uma chuva de bala aqui, velho! Para o nosso rumo! Caraca, não atravessa aqui, não atravessa aqui essa jamba! Ixi, eles estão do outro lado, estão do outro lado, estão do outro lado! Tá porra! Caralho, Rafa! Roda, 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 pera! Caraca, moleque! Ah, velho! Que isso, mano! Ah, pelo menos ganhamos aí, velho! O Alisson pode ser o jogador mais valioso! Parabéns! Acho que eu fiquei em terceiro, acho que eu fiquei em terceiro aqui, velho! Vai, cadê, cadê, cadê? Foi bom, foi bom, foi bom! Easy! Caralho, que bagulho doido! Trinta e sete, moleque! Tá morrendo, eu morri em trinta e um, morri em trinta e sete, tá valendo! Deixa o like, derra a apagada! Ah, foi em terceiro! E então é isso, galera! Vai finalizando por aqui, beleza? Tamo junto, pessoal! Deixa o like, se inscreva no canal da galera! É nóis! Até a próxima mais um vídeo! Valeu, falou e fui! Tamo junto! Tchau, tchau!